Música Queridos irmãos, a paz do Senhor, já que estamos em pé, segundo o livro das crônicas, capítulo de número 2, versículos 7 e 8. Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro e em prata e em bronze e em ferro e em púrpura e em carmesim e em azul, e que saiba lavrar ao buril, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também madeira de cedros, falhas e algumins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos. E todos dizem, amém! Ocupem seus lugares. Vamos considerar, primeiramente, um pedido feito. Manda-me, pois, agora um homem sábio. Observimos que não é um homem sabido, mas um homem sábio. Porque o sabido é enrolão. E já chega de gente que queira enrolar o trabalho. Nós precisamos de um homem sábio. Para trabalhar em ouro. Para trabalhar em prata. Para trabalhar em bronze. Para trabalhar em ferro. Para trabalhar em carmesim e em azul. Com os sábios que Davi, meu pai, preparou. Falei que precisamos considerar o pedido. Manda-me, pois, agora um homem sábio. Não é qualquer pessoa. Os irmãos vão te conviver comigo. Que Deus vem trabalhando na vida de cada um de nós. E que faz um bom tempo. E, observando esse texto. Foi feito um pedido. Manda-me, pois, agora. A necessidade é urgente. É agora. É hoje. Manda-me, pois, agora um homem sábio. Para trabalhar em ouro. Quem trabalha em ouro, trabalha com ouro, precisa ter muito cuidado. Porque, à medida que o ouro começa a resplandecer, brilhar, a vaidade pode assaltar quem está trabalhando com ouro. Você está vendo o crescimento dessa obra? Sou eu. Eu tenho uma condição excepcional. Não. O ouro é de papai. O ouro não é seu. Você está trabalhando com ouro, mas o ouro é de Deus. E nós observamos muita gente embaraçada. Porque ele pensa que o ouro é dele. Vamos fazer aqui uma comparação. Se manda um obreiro para um lugar difícil. E, de repente, o trabalho cresce e desenvolve. E ele põe o coração no ouro que tem ali. E se põe a dizer, tudo isso aqui, foi depois que eu cheguei. Você é apenas o instrumento que Deus está tocando nele, usando ele. Mas o ouro é de Deus. E quem trabalha com ouro tem que trabalhar com todo cuidado. O ouro é o material, é o metal mais nobre que possuímos. O ouro. E nós vamos encontrar todos esses materiais na igreja. Tem irmão que é uma barra de ouro. E a gente chega até dizer, isso aqui é uma joia, isso aqui é ouro, isso aqui é uma bênção. Não dá trabalho. O que precisar fazer, ele diz, estou pronto, conto comigo. Diga o que é para fazer. É ouro. É ouro. E eu sei que aqui tem ouro. Eu sei que aqui em Betim tem ouro. E o pastor está trabalhando com essas peças de ouro aqui. Mas ele é de convir comigo, o ouro é de Deus. Eu estou há 21 anos em João Pessoa. E lá tem ouro. Mas o ouro não é meu, o ouro é de Deus. Quando o ouro começa a brilhar, eu fico com cuidado. O ouro está brilhando. O trabalho está crescendo, está desenvolvendo. As almas estão se entregando. Jesus está batizando. Mas o ouro é de Deus. O ouro não é meu. E quando a gente põe o coração no ouro, a vida fica embaraçada. Embaraçada com o brilho. E a Bíblia recomenda pelo que deixando todo o embaraço. Tem gente que se embaraça com o crescimento da igreja. A igreja vai crescendo. Mas você não pode ficar do tamanho da igreja. Você tem que ficar do seu tamanho. A igreja cresce, mas você do seu tamanho. Porque é quem Deus apresenta, apresenta. Agora o ouro é dele. Dá para dizer amém? Amém. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo de número 12. Quem me ajuda a ler desse versículo? Gênesis 2 e 12. E o ouro dessa terra é bom. O ouro dessa terra é bom. Não diga que o ouro é ruim. Lá onde você está trabalhando. Diga o ouro é bom. O ouro dessa terra, quando alguém lhe perguntar. Diga o ouro dessa terra é bom. Então, conheci um pastor que foi para um lugar muito difícil. Lugar difícil. Poucas almas crentes naquela igreja. E uma noite ele perguntou para a esposa. O que é que nós vamos jantar hoje à noite? Ela disse, nós vamos jantar um copo de garapa. Os irmãos sabem o que é garapa, não sabem? Açúcar, água doce. Não tem nada para a gente comer. Diz, tem não. O que tinha na dispensa já foi embora. Vou fazer um copo de garapa. Eu tomo a metade, você toma a metade. E nós vamos dormir. Oraram, tomaram o meu copo de garapa um e outro e foram dormir. Não tem outra coisa. Hoje nós estamos pisando, irmão. Em abundância de tanta coisa. E ainda vemos alguém reclamando, murmurando, falando mal da direção. Eu considero esse tipo de gente uma praga. Eu não vou aliviar nada nesta tarde. Eu vou dizer tudo o que Deus mandar dizer. E logo que aquele pastor adormeceu, desceu uma personagem lá de cima, veio onde ele estava e disse, vamos comigo no rio dessa cidade. Em sonho, em sonho. E no rio da cidade, ele disse, não só tem ouro lá onde eu estou, não. Aqui tem também. Cave. Ele cavou, encontrou uma barra de ouro. Vamos mais adiante. Cave aqui, ele cavou. Tem ouro. Não só tem lá, aqui tem também. Quer dizer, a pessoa dizendo aqui não tem nada. É um trabalho difícil, acabado. Acabado nada, rapaz. O trabalho é de Deus. Ele vai dar vitalidade à obra. Quem ele chama, ele envia. E quem ele envia, ele cuida. E de quem ele cuida, ele exige. Voltou, deixou ele na sua cama. E assim que o dia amanheceu, ele chamou a esposa e disse, Júlia, ela disse, o que foi, Manoel? Ele disse, o Deus dos céus me revelou que tem ouro nesta cidade. Eu vou pegar o meu cavalo e vou dar uma volta no campo. E a esposa disse, faz muito bem. E eu vou ficar orando. E ele passou na casa de um irmão, ainda hoje o irmão Sérgio fez para mim, hum, 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 hum. E eu me lembrei, aquele irmão passava pela manhã rodeando terraça da casa e se encontrasse ele cantando, podia falar com ele. Se ele tivesse de cara fechada sem cantar, não falasse não. E quando o pastor passou no cavalo que deu paz do Senhor, ele estava, hum, 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 hum. E ele disse para o pastor, vai dar uma volta no campo, volte aqui. E quando o pastor voltou, ele disse, tem um meio saco de farinha. Tem um franguinho para você fazer, um pirão para comer hoje. Ainda tem aqui um dízimo que Jesus mandou para lhe entregar. Ele voltou para casa feliz, farinha, um frango para fazer, um pirão e ainda um dízimo. E daquele dia em diante, Deus alargou as portas naquela cidade. Quem é o dono do ouro? Não reclame. A ordem de Deus para nós é esta clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aquilo que você não sabe, eu vou lhe revelar. Mas o ouro dessa terra é bom. Tem obreiro que fica amaldiçoando a cidade? Eu acho que tem um pé de burro enterrado aqui, então arranque. Você foi para lá para fazer alguma coisa, arranque o pé de burro. Pega a ferramenta de trabalho e entra em ação, porque Deus vai abrir as portas. Quem acredita que Deus ainda abre porta? Aonde não tem porta, Deus abre. Precisamos saber trabalhar com o ouro. Eu estou com 47 anos que trabalho para o Senhor Jesus. Estou com 70 anos de idade. 47 anos de casado. E eu sempre digo a minha esposa, Deus vai continuar cuidando de nós maravilhosamente bem. Não temos tudo o que nós queremos, mas o necessário ele não tem deixado faltar. O necessário ele não deixa faltar. O necessário ele não deixa faltar. O que é que você quer? Tem lhe faltado consolações da parte de Deus? Tem lhe faltado consolações da parte de Deus? Deus não tem cuidado de você? Não reclame. Agradeça. 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 Todos os meses, quando a diretoria da igreja me manda chamar, pastor, tem a buscar a sua prebenda? Eu digo, agora não. Só para a semana. Só para a semana. Fique tranquilo, meu filho. Ainda tenho um trocadinho em casa. Eu não vou gastar tudo. A gente tem que ser sábio. Tem gente que gasta logo tudo. Não. E quando eu recebo, eu boto as mãos para o céu e digo, papai, eu te agradeço. Agradeço. Eu vivia na construção civil. Eu fui tirado do lixo. Hoje estou no lugar de príncipe. Eu só tenho motivo para agradecer. E nunca reclamar. E Deus está ouvindo a sua reclamação. Para de reclamar. Quem reclama, fica debaixo de maldição. Aprenda a agradecer. E quando alguém lhe perguntar, e aí? Você diga, o ouro dessa terra é bom. O ouro dessa terra é bom. Eu vou começar a cavar, que aqui tem ouro. Aqui tem ouro. Aqui tem ouro, meu filho. Eu vou começar a cavar, que tem ouro. Mas o trabalho é tão pequeno, mas aqui tem ouro. Está escrito, a Bíblia diz, o ouro dessa terra é bom. E foi feito esse pedido, eu quero um homem sábio para trabalhar em ouro. E eu já disse, vou repetir, quando o ouro começar a brilhar, não pense que é você. Você está apenas com a flanela. Mas quem faz o brilho do ouro aparecer é papai. Amém? É papai. Você está esfregando a flanela. Trabalhando um, trabalhando outro, trabalhando um, trabalhando outro. E Deus fazendo o ouro resplandecer. Mas o ouro é de papai. O ouro não é seu. É um perigo quando o obreiro começa a pensar que o ouro é dele. É como o trabalho de círculo de oração. A dirigente começa logo a dizer, está vendo o trabalho como está aqui uma bênção? Sou eu. É você nada, rapaz. Você é apenas o instrumento que Deus está usando. Vamos ver um versículo no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, versículo 14. E correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, da sua beleza, do seu conhecimento. E correu a tua fama entre as nações por causa da tua, a formosura é sua, por causa da tua formosura. Pois era perfeita. Por causa de quê? Por causa de quê? Da minha glória. É a minha glória que eu coloquei sobre você. Mas não é você não. É a minha glória que está sobre você. Aí quando você chega, o meu nome é glorificado. Aí você pensa que é você. É a minha glória que eu coloquei sobre você. Se eu pode atender uma agenda minha? Pois não. Você pode dar um estudo para mim? Se eu posso. Aí o elemento fica pensando que é ele. Mas é a glória de papai sobre a sua vida. Olha, considera isso. É a glória de Deus sobre a tua vida. Mas todo cuidado é pouco. Para não acontecer como você, como aconteceu em São Paulo. Eu vi pela manhã o cuidado do pastor Neemias. Com a liderança. Convidar qualquer tipo de gente. Não. Não se pode fazer isto. E lá em São Paulo o irmão convidou uma cantora. Sem combinar com o pastor. E o pastor era duro como o beiço de sino. Que o beiço de sino aguenta a pancada. De um lado e de outro ele não se racha. E você não encontra sino. Em ferro velho para comprar. Não, senhor. Ele era duro como o beiço de sino. Quando a cantora entrou. Aí ele foi para o microfone. E disse, quem foi que convidou essa desgraça para aqui? Não convide sem passar pela triagem. Lá em João Pessoa eu digo mesmo. Meu filho, você convidou quem? Pastor, eu convidei de fulano. Porque você não foi no tempo central. Sem efeito. Vai ficar com raiva de mim? Vou não, pastor. O senhor está certo. Está bom. É só para vocês aprenderem. Porque essa geração. Ela está passando. E vem outra geração aí. Uma geração vai. Outra geração. O perigo não está na que vai. O perigo está na que vem. E na geração atual. Que quer fazer as coisas por conta própria. Ora, eu um dia cheguei em uma congregação. Estava um jogral. Um irmão vestido de roupa de diabo. Eu olhei assim. Eu disse, você já chegou aqui sem minha ordem? Que negócio é esse aqui? Não, pastor. Olha, a gente... Eu digo, esse negócio não dá certo aqui não. Eu não quero diabo aqui não. Eu quero a presença de Jesus. Tenha paciência comigo. Vai fazer um jogral perigoso uma pessoa com roupa de diabo, com chifre, com garfo. Isso aqui não. Não, não. Olha, não permite, irmão. Esse tipo de coisa fale com o pastor. Pastor, eu posso apresentar? Não, nós vamos apresentar um trabalho aqui. Alguém com uma arma de pau fazendo gestos de bandidos. Aqui não. Não, não, não. Pastor, não gosto. Eu também detesto. Olha, irmão. A Assembleia de Deus, ela cresceu sem esse tipo de tanto jogral que tem hoje. A Assembleia de Deus cresceu com a palavra. A Assembleia de Deus cresceu com louvor. A Assembleia de Deus cresceu com a doutrina. E quanto mais aperto na doutrina, mais os crentes glorificam o nome de Jesus. Crente da Assembleia de Deus é como um macassá. Já ouviu falar em macassá? É uma planta medicinal que tem umas folhinhas redondas. E lá em casa, quando dava dor no ouvido dos meus irmãos, minha mãe ia lá no quintal, tirava uma folhinha de macassá, pegava uma lãzinha de algodão, espremia, espremia, ensopava e botava no ouvido do menino. Daqui a pouco ele estava sorrindo. Crente da Assembleia de Deus é como um macassá. Quanto mais machuca, mas ele diz, daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Não adianta. Pode fazer o que quiser. A minha vida é como sapo de banheiro. Me bota para fora e eu volto de novo. Me bota para fora e eu volto de novo. Daqui para o céu. Quem está pronto para ir daqui para o céu? Eu fico incrível com as coisas que eu estou vendo hoje na igreja. E muitas vezes eu paro e digo assim, vocês já pensaram, se o pastor Cícero Canuto de Lima, Deus permitisse ele voltar à vida e ele entrasse aqui no templo? E encontrasse as coisas que nós estamos vendo? Ele ia puxar na orelha da gente, rapaz. Aprenda a cuidar da igreja. Que o irmão Cícero de Lima, ele era duro. A esposa dele, a saudosa irmã Técia, ela dizia, Cícero é duro. Ele dava uma oportunidade a um irmão para dar uma palavra, se ele passasse do horário, porque tem gente que vai, já dizendo amém, o pessoal dizendo amém, porque quando diz amém, está dizendo, pare, né? Pastor Cícero saia do lugar dele, vinha para aqui, ficava na frente do pregador, o pregador aqui até ele aqui na frente. Parava na hora. Não pode, irmão. A igreja, ela está firmada na doutrina e nos dons. Essa série de coisas que estão trazendo hoje, isso não dá crescimento à igreja. Isso é material de outros continentes que estão entrando dentro da igreja. Meta a palavra nos crentes, que eles vão ficar firmes, alegres e glorificando. Um irmão foi à feira, ele era bem morenão, bem forte, e um cidadão estava vendendo goma, beiju, capioca, beiju fluviado. Aí ele disse, para o homem que estava vendendo tudo aquilo, homem, eu quero te dizer uma coisa, ele disse, diga, Jesus te ama. Aí o homem começou a chorar. Chegou uma mulher curiosa, disse, foi o que o senhor fez com ele? Ele está chorando. Aí o homem despachando as pessoas, disse, é a palavra. Porque o que resolve é a palavra, irmão. O que dá alegria a gente é a palavra. O que fortalece é a palavra. O que estimula a gente a vir para o outro culto é a palavra. Agora, pode apertar no outro culto de doutrina, é que os crentes vêm. Parece que eles transmitem uns aos outros. Rapaz, o negócio foi tão bom ontem. O pastor apertou, 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 que tirou todo aquele caldo azedo da minha vida. Quem conhece farinha, 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 farinha de roça? Você sabe o processo da farinha? Para poder ela ficar fininha e a gente botar junto com feijão e arroz? Ah, tem um processo. Não é assim. Digam comigo, manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro. Vamos para o livro de Jó. Capítulo 31. Versículo 24. Ou verso 24. Jó 31 e 24. Quem encontrou e pode ler. Não tem esse versículo? Me ajuda aí, Jó 31 e 24. Tem, vocês não vieram para me ajudar? Se no ouro, use a minha esperança. Se no ouro, use a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se eu disse ao ouro fino, que às vezes aparece o irmão que é ouro, ele diz, pastor, não se preocupe. Eu fui convidado um dia para sair de uma cidade e o irmão disse, não precisa o senhor sair não, viu? Só o meu dízimo lhe mantém aqui. Eu digo, pode ficar com o seu dízimo. Eu fui chamado para comer e receber tiquinho de farinha, tiquinho de feijão, ovo de galinha, cozinhado de macaxeira, eu fui chamado para isso. Eu não fui chamado para ser sustentado pelo seu dízimo, não. Quem me chamou para a obra, responde por mim. Porque às vezes a pessoa elogia o ouro. Esse irmão aqui, ó. Aí ele fica pensando que é ele que sustenta a igreja. Se ele for embora ou se desviar ou morrer, Deus vai continuar sustentando a igreja. Deus vai continuar usando a viúva. O pescador de peixe, de piaba, e vai manter a igreja. Deus vai manter a igreja. Deus mantém a sua obra na terra. E eu nunca tive medo de enfrentar nenhuma cidade para as quais eu fui designado. Sempre que o pastor me convidava, eu dizia, manda o caminhão. Eu nunca fiquei perguntando assim, ô amigo, você sabe dizer se lá é bom? Você sabe me dizer se lá tem muitos crentes? Se a casa é de primeiro andar ou é terra? Nunca. Porque tem gente que é cheia de pra que isso? Aí quer botar obstáculo para impedir o crescimento da obra. Mande o caminhão. Mande o caminhão. Não fique fazendo o corpo mole, não. Mande o caminhão. Amém? Não, mas eu vou pensar, eu vou perguntar a minha mulher, ela vai orar, ela é quem tem a revelação. E o que conversa é essa? A chamada é sua, rapaz. E a sua família está acompanhando a sua chamada. A chamada é sua. Não, mas você sabe, lá em casa, não é? Lá em casa o que, rapaz? Olha, com todo respeito às irmãs, mas em casa que mulher manda, até o galo canta fino. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. O Senhor Jesus me quer cantar, levando as boas, nós. A chamada é sua, rapaz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. A chamada é sua, rapaz. Se Cristo comigo vai, eu lhe irei, e não temer, convosco lhe irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, é grato, se Cristo comigo vai, eu lhe irei, glória a Deus. O ouro dessa terra é bom, o ouro dessa terra é bom. Quando o ouro começar a resplandecer, reconheça que é a mão de papai. E ele vai fazer o ouro brilhar, mas um trabalho tão pequeno está florescendo de uma maneira tão grande que eu fico sem entender. Fulano passou lá seis anos, ô coisa difícil, esse chegou agora, até o povo vem trazer as coisas para ele. Pastor, eu vim trazer isso aqui para o senhor, vim trazer isso aqui para o senhor, vim trazer ser isso, Deus fazendo o ouro brilhar. Você vai voltar e vai dizer, o ouro dessa terra é bom. Agora, se você colocar o coração no ouro, no brilho do ouro, não vai dar certo. Manda-lhe, pois agora, um homem sábio para trabalhar em ouro. Aqui em Betim tem ouro. Tem ou não tem? E o ouro dessa terra é bom. O ouro é bom, pastor. Manda-me, pois agora, um homem sábio para trabalhar em prata. Prata? Prata fala de redenção. Prata fala de beleza, de ornamentação. Vamos para Salmos 49, vamos ler, versos 6, 7 e 8. Salmos 49, versos 6 a 8. Irmão Sérgio, me ajuda. Salmos 49, versos 6 a 8. Pode falar naquele tom de voz bem alto, como você fala, quando está lá na congregação da 1º de maio. Salmos 49, versos 6 a 9. Seus recursos se esgotariam antes. Salmos 62, versos 10, a parte B. Parte B. Leia o versículo todo. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Tire o coração das riquezas. Fique dependendo de Deus em tudo. Dependa dele, porque ele vai cuidar de você. Há crentes que estão atrapalhados, embaraçados, porque deixaram de depender de Deus. Deixa-me contar uma coisa interessante. Eu gosto de contar exemplos, porque eu vivenciei eles. Você sabe o que é exemplos? São as janelas dos sermões. Onde entra luz e ventilação. Se esse templo não tivesse entrada de ar, era um absurdo. Tem que ter. No sermão tem que ter exemplos. Eu estou há 21 anos na igreja em Vão Pessoa. E um dia o tesoureiro me ligou e disse, hoje não vai haver culto. Por que, meu irmão? Cortaram a energia do templo. Cortaram a energia do templo. E não tem dinheiro para pagar. Eu fiquei muito desapontado. O irmão Daniel trabalha comigo há 14 anos. Mas é difícil eu esquecer de alguma coisa. Eu lembro a ele. Dan, temos isso aqui para pagar. Isso aqui para resolver. Olha que eu não estou com agenda não. A agenda é na cabeça. E ele disse, pastor, o senhor é parada. Não esquece. Eu digo, meu filho, depois que eu falo uma vez, duas vezes, três vezes, grava aqui. Não vai ter culto. Cortaram a energia do templo. Eu sentei na calçada da casa que moro e comecei a chorar. Comecei a chorar. Chegou um amigo num carrão, parou, está chorando. Digo, estou. Porque tem gente que diz, não, eu não estou chorando. Digo, eu estou. Trabalhei numa cidade e um dia um menino viu eu assobiano. Aí o menino disse, pastor, assobia? Eu digo, assobia. Pastor, é gente também, meu filho. Aleluia! Pastor canta, assobia, se desespera, chora, se agonia. Estava chorando, eu disse, estou. O que é que está faltando? Eu digo, está faltando três mil reais. Para você me emprestar, para me pagar a energia do tempo? Ele disse, eu tenho, mas não lhe empresto. Eu digo, aperta aqui a minha mão. Ele entrou no carrão, foi embora, eu fiquei chorando. Mas o meu amigo que mora acima das estrelas... Disse a mim, vá para o templo, enxugue as lágrimas. Ajeita o cabelo, porque o meu cabelo estava meio assanhado. Eu fui lá dentro. Eu uso brilhantina, viu? Sabe o que é brilhantina? Brilhantina, ainda existe. Um mês, outro não, eu recebo uma cartela de vasilhamezinho de brilhantina. Eu passei brilhantina no cabelo, me ajeitei. Fui embora para o templo a pé. No caminho, o senhor me disse, diga ao tesoureiro que pague a energia do templo. Pague a energia do templo. E se ele disser que não tem dinheiro, eu vou abrir sua boca e dizer quanto ele tem na poupança. Eu digo, agora para já. Quem acredita que Deus trabalha assim? Ele mora acima das estrelas, mas está presente aqui entre nós, nesta grande reunião. E papai não ouviu a sua voz ainda. Ele quer ouvir a sua voz. Cadê o brado de glória? Cadê o brado de aleluia? Cadê o brado de amém? Cadê os mais ousados para gritar? Manda mais, papai! Cadê? Cadê? Onde estão? Cheguei lá e disse para o irmão tesoureiro, meu filho, se diga pastor, manda eu pagar a energia do templo. Ele disse, eu não tenho dinheiro. Ele disse, o que é que eu diga quanto você tem na poupança? Papai mandou ele dizer, senão pelo amor de Deus, não diga nada. Pegou e recebeu, foi pagar, eu voltei para casa. Doze e meia, ele me telefonou, pastor, já chegou a energia. Eu disse, hoje à noite eu lhe pago o seu dinheiro. Ora, pagar como? Sem recursos. Mas eu fui à noite para o templo, porque eu não gosto de chegar atrasado em culto, viu? Não gosto de chegar atrasado em culto. E quem for dirigente de culto, pastor de igreja, chega cedo no templo. Tem gente que chega de oito horas, depois que o culto começa, ele chega todo importante. Comigo não forma. E eu não vou tirar os irmãos que estão no púlpito para colocar ele. Deixa ele lá para baixo. Não quero nem ver. Ora, se eu estou ralando cedo da noite ali, ele chega de oito horas para se apresentar como uma estrela. A estrela que brilha é papai, é Jesus. Quando foi seis e meia, eu estava no templo. Orei. Procurei os hinos para o louvor da noite. Depois me sentei, aí entrou um cidadão de idade, um cidadão de idade, com um paletó de linho. Os irmãos mais antigos sabem o que é linho. Linho era um tecido que ele fica engomado, mas ele fica bem assim. Linho. Chegou ele e um rapaz. Se ajoelhou os dois, sentaram-se. Aí perguntou assim, quem é o pastor da igreja? Você é aquele magrinho ali. Eu não sou gordo mesmo. Ele foi onde eu estava, disse, pastor, eu quero dar um testemunho hoje à noite. Eu digo, perfeitamente. Aguarde um pouquinho, meu filho. Depois que eu começar o culto, eu dou a oportunidade. Ele voltou, sentou-se com o rapaz. O rapaz tinha um cabelo aqui, cabelo loiro, rapaz bem parecido. Eu vou dizer a beleza do rapaz. O rapaz era bonito. Porque tem rapaz feio e rapaz bonito. Tem homem feio e tem homem bonito. Tem mulher feia e mulher bonita. Olha. E tem gente que passa meia hora no espelho. Não adianta. Quem é feio, é feio. Quem é bonito, é bonito. Aleluia! O velhinho se levantou com o menino. Foi lá onde eu estava, disse, eu quero ir na tesouraria. Ele disse, perfeitamente, vamos. Chegou lá, ele meteu a mão no bolso, irmão. Tirou um envelope branco desse tamanho. Com 30 notas de 100 reais, novinhas, tralando. Tesoureiro aqui, meu dízimo. Eu digo, olha. Dê um recibo a esse irmão. Porque 3 mil reais. Isso há 21 anos atrás. Era muito dinheiro, irmão. Digo, dê um recibo a ele. Porque ele pode prestar conta, né? A alguém da família. Se eu dei aquele dinheiro todo em a igreja, dê um recibo. Ele deu o recibo. Eu digo, agora, desconte seus 3 mil reais. Isso não foi isso tudo, não, pastor. Deu 2.800 e pouco. Digo, tire. Bote o seu dinheiro no lugar. Porque o meu pai já mandou. Aleluia! O velhinho cantou o hino, agradeceu, pegou na mão do rapaz. Até hoje eu procuro nas 166 congregações em João Pessoa e não encontro ele. Sabe onde esse velhinho mora? Lá em cima. Acima das estrelas. Minha é a prata, meu é o ouro. Pede-me e eu te darei. Até as nações eu te darei por herança. É só você me pedir e eu vou lhe dar. O ouro dessa terra é bom, irmão. O ouro é bom. O ouro é bom. O ouro é bom. Não só tem ouro lá em cima, não. Tem ouro aqui embaixo também. Precisamos aprender a trabalhar com prata. Principalmente quando ela serve de brilho e de ornamentação. Lá na congregação tem prata. Lá na congregação tem ouro. Naquele campo tem ouro e tem prata. Bronze. O ouro, a prata e o bronze. O bronze é um material aplicado em armas. Em fabricação de armas. Armas defensivas. E armas ofensivas. Bronze. Quando tudo fica bonitinho, organizado. Aí chega a ordem pelo pastor. Tem irmãos que lá em João Pessoa ficam absurdamente sem compreender. Como é que pode? Quando o irmão começou a prosperar o trabalho, o pastor vem e convida ele. E diga, eu sou o dono, sou. Eu não sou o dono, não. Mas o dono mandou. É melhor você ir. Senão você pode ir para a igreja grande lá em cima. Você quer ir para onde Deus mandou? Eu quero ir para a igreja grande. Eu estava na casa que moro. Aí o senhor disse a mim, você vá em Colinas do Sul. E convida o obreiro que está lá. Tem três cidades abertas. Convide ele para uma das três. Chamei o meu companheiro, que é o pastor Álvaro. Gente muito boa. Pastor Álvaro, vamos ali comigo. Ele disse, vamos para onde? Eu digo, calma. Eu só lhe digo quando chega lá. Porque tem coisa que a gente não pode revelar a ninguém. É só você e Deus. Não pode revelar. E quando chegamos na casa do obreiro, ele estava sentado debaixo de um pé de árvore e me cumprimentou e foi uma festa. A esposa saiu. Pastor, quer um cafezinho? Eu digo, é bom. Ela foi fazer um cafezinho para a gente tomar. Ele disse, pastor, o que ele traz aqui? Eu digo, lhe fazer um convite. A mim? A você. A mim, eu digo, a você. É a você. Aí citei o nome dele. Completo. Aí disse, ah, eu não vou não. Eu fiz essa casa, comprei esse carro. Não vou não. Eu digo, tá bom. Fica aí. Desculpe a vergonha que eu estou passando, viu? Entramos no carro, voltamos. Cheguei na casa que eu moro, eu disse, interessante, não é? O senhor mandou eu ir lá falar com aquele cidadão. Ele disse que não ia, comprou um carro, fez a casa. E agora? Deus ficou em silêncio também. Três dias depois, eu abro a grade, eu abro o jornal de circulação, peguei o jornal, casa do pastor, foi alvo de cinco tiros de doze. Eu disse, Deus tem anjo, pistoleiro? Eu disse, Deus tem anjo, pistoleiro? Fui lá, cheguei na casa dele, e aí, meu amigo? Ele disse, e aí, meu amigo? Olha os buracos no portão. Eu disse, e agora tu sai? Ele disse, agora eu saio. Não quero ficar aqui, não? Pelo arrancar tua cabeça? É melhor tu obedecer a Deus, rapaz, do que os homens. Deus sabe o que faz, Ele vê o futuro. Ele vê o fim das coisas, antes do começo delas. É por isso que Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Ele vê o fim das coisas, antes do princípio delas. Remanejei Ele para a própria cidade. Eu escondi Ele, mas eu perguntei, seus filhos, meus filhos, pela graça de Deus, todos servem ao Senhor. O Senhor me conhece. Eu sou pai de quinze filhos. E o Senhor me conhece, eu digo, é verdade. Depois, Ele disse, pastor, eu estou pronto. Então, Jesus disse, me dê o coração, me dê o coração. Aí o coração começou a doer e Ele foi para a cidade grande. Deus trabalha assim, o ouro da terra é bom, mas o ouro não é seu. A prata está brilhando, mas a prata não é sua. E eu quero contar uma experiência do pastor José Antônio dos Santos. Vocês ouviram falar do pastor Zeneco, José Antônio dos Santos? Foi presidente da Almadene. Ele foi nosso presidente pelo período de quatorze anos. E um dia ele foi na casa de um pastor e disse, meu filho, estou precisando de você para outra cidade. Aí o pastor disse, quem? Eu? Eu não sou bola de futebol não, pastor. O senhor está me chutando de um lugar para outro. Ele disse, desculpa a vergonha que eu estou passando. Foi embora. Dois meses depois, uma pecinha que a gente tem aqui dentro, chamada coração. O coração daquele pastor parou. Aí comunicaram ao pastor, ele foi lá, fez a cerimônia. Convidou outro pastor, colocou lá. Período de três anos. Ele foi lá na casa daquele pastor. Meu filho, eu preciso de você para outra cidade. Eu? Ah, o senhor está enganado, pastor. Vou não. O pastor disse, está certo, meu filho. Desculpa a vergonha que eu estou passando. O coração desse outro também parou. Dois. Aí o pastor botou outro lá. Aí esse outro que estava lá, quando ele via dizer, o pastor passou na BR, ele dizia, mulher, desliga o fogão, a geladeira, desarma a cama, que eu passou, passou na BR. Até as galinhas faziam assim com as pernas para amarrar. É melhor obedecer do que oferecer sacrifício. Quando o pastor lhe chamar, diga, pastor, estou pronto. Mas, pastor, eu estou chutando agora a nota de dez reais na rua. Deixa aí para outro. Vamos embora. Que a obra de Deus é assim. O ouro é de papai. A prata é de papai. O bronze é dele. Amém? Amém. Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, em prata, em bronze e em ferro. As barras de ferro estão na igreja. Tem cada barra de ferro que o pastor não tiver cuidado, ele se machuca. Comigo é assim. Se quiser, é assim. Se não quiser, é assim. Quando ele chegou, já me encontrou. Mas Deus vai trabalhar na barra de ferro? Os irmãos, eu acredito que Deus vai amansar a barra de ferro? Amém. Deus tem uma bigórnia e tem um marretão. Ele bate, tem, 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 tem. E daqui um pouco a barra de ferro está uma beleza. Maliável. Deus vai te pegar. Deus vai te pegar daquele jeito. Deus vai te pegar daquele jeito. Viu, barra de ferro? Deus vai te pegar daquele jeito. Está ouvindo, meu pastor? Deus vai pegar. Barra de ferro. Que vem e afronta a liderança. São as barras de ferro. Eu não tenho medo de pastor. Pastor não foi chamado para brigar com ninguém, não. Pastor foi chamado para apacentar. E as barras de ferro estão dentro da igreja. Lá na congregação tem uma barra de ferro. Quando você vai fazer qualquer coisa, ele diz logo, não conte comigo. Mas aparece aqueles irmãos humildes e dizem, pastor, conte comigo. Eu vou dar minha ajuda? Eu vou cooperar? Eu vou fazer? Mas a barra de ferro diz logo, não é comigo. Mas nós precisamos ter o cuidado que está no livro de provérbios. Vamos abrir provérbios. Vamos abrir provérbios. Eu amo muito provérbios. Provérbios. Nós estamos falando para a liderança. E a liderança precisa ser trabalhada. Provérbios. Eu estou com a outra bíblia. Eu tenho uma bíbliazinha pequena. Eu só gosto de andar com ela. 27. E verso 23. Pastor Sérgio, me ajuda. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. 27. 23 e 24. Porque as riquezas não duram para sempre. E duraria a coroa de geração em geração? As riquezas não duram para sempre. E a coroa vai passar de pai para filho, de filho para neto? Eu sou favorável ao pastor que sente, que reconhece que os seus filhos têm chamada para o ministério. Ajudem. A gente não ajuda os filhos dos outros. Porque não pode ajudar os da gente. Estou certo? Tem vocação? Consagre o menino. Consagre o menino. Tem chamada ministerial? Envie para o trabalho. Se pode tê-los ao seu lado para lhe auxiliar, coloca eles para auxiliar. Meu filho é diácono. Eu já estou há 21 anos em João Pessoa. Mas ele está servindo como diácono. Quando chegar o tempo, papai vai dizer o que eu devo fazer com ele. Concordam comigo? Procura conhecer o estado das tuas. E põe o teu coração sobre... Não é sobre as riquezas, não. Porque tem gente que põe o coração nas riquezas. Riqueza se acaba. Vamos para o livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. 24? 24. Mas o que se glorieás, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas, me agrado, diz o Senhor. Tem gente que se gloria na sabedoria. Aí encontra um irmão, na minha linguagem, bro-bro. Não se glorie na sua sabedoria, não. Não se glorie na sua sabedoria, não. Não se glorie na sua riqueza, não. Nem se glorie na sua força. Que alguém vê um braço de alicato igual a mim, e diz, vai, vai. Vai para Jeremias 9, 23. Não se glorie, não se glorie, não se glorie. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Você é conhecido de Deus e Deus lhe conhece? Então glorifique a Deus. Glorie na sua sabedoria. Numa certa cidade, tinha um tronco de árvore assim. Há um cara bem forte. Se tu não aguenta nada, levanta esse tronco de pau. Ele disse, eu não vou não, que eu não aguento. Aí ele, quando pegou o tronco de pau aqui, a coluna, trá! Aí ele ficou sem poder andar. Ele disse, vai. Ah, eu não posso nem me mexer. Vai. Você está se gloriando porque eu sou franzino, magrinho. Não aguenta, agora a tua coluna estalou. Então agora não é mais de nada. Ele passou a vida inteira gemendo. E o magrinho disse, eu estou aqui nas mãos de papai. Não quero nem saber. Não se glorie o forte na sua força. Nem se glorie o sábio na sua sabedoria. O irmão me contou que um personagem ia dirigindo um carrão. Aí de repente, uma roda se arrancou do carro e ele saiu pendendo. Parou. Tinha um homem assim. Parece que esse cara é doido. Isso que é que eu faço? Eles tiram uma porca. De um e de outro e colocam nele. O senhor vai embora. Ele disse, você é doido? Ele disse, eu sou doido, mas não sou burro, não. Eu sou doido, mas não sou burro. Porque às vezes o rico se gloria na sua riqueza, na sua ostentação, no seu poderio. Aí olha para uma pessoa insignificante. Não, meu filho. Faça isso, não. Ele é um coitadinho, mas é servo do Deus Altíssimo. Ele é um Zé Ninguém, mas é conhecido lá em cima. Quantos irmãs e irmãos são conhecidos lá em cima no céu? Que estão aqui, mas são conhecidos lá em cima. Vez por outra eu vou para o Livro dos Atos. Dorcas morreu. Deram um banho nela. Organizaram e botaram lá no primeiro andar. Aí disseram, o que é que vamos fazer? Eles mandam chamar Pedro. Pedro não entende de ressurreição, não. Manda chamar Pedro. Aí lá vem o pescador. Quando o pescador chegou, aí Deus resolveu o problema. E Deus não faz assim? Ele é glorificado nas coisas pequenas e insignificantes. Ele toma as coisas que não são para confundir as que são. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o forte na sua força. Nem se glorie o rico nas suas riquezas. Porque tem dia que o dinheiro não vai valer. Não vai resolver. Aí chama uma pessoa sem parecer, sem forma usura. Aí diz, eu vou orar por você. Você não vai morrer? Você não vai morrer? Se vou ou não, vai não. Eu conheço Jesus e sou conhecido dele. Ele é meu amigo, ele é meu pai. Aí fala com o papai e Jesus vem e opera. Mas rapaz, eu nunca pensei uma coisa dessa. Eu trabalhei numa cidade chamada Alagoa Grande. Dez anos eu trabalhei nessa cidade. E lá tinha um irmão que quando aparecia um problema difícil, eu dizia para ele, Salvador. Dizia, pronto, vem cá meu filho. Um negócio meio difícil aqui para a gente. Chegou uma irmã, disse, pastor, eu fiz um exame. Eu não sei como foi. Estou contaminada de AIDS. Salvador, e agora? Ele disse, vamos orar? A gente orou, quando terminou a oração, ele disse, a senhora está curada. Aí a irmã olhou assim para ele, fechou a cara, ele, vai fazer um exame? A irmã fez o exame, no outro mês voltou, pastor, eu não estou curada. Eu digo, é para ficar curada mesmo. Mas quem orou foi aquele nego velho. E o que é que tem? Mas ele tem segredo lá em cima no céu. Dá para glorificar a Deus? É feio, não tem parecer, não tem forma usura. Mas é conhecido lá em cima. Seja conhecido e conhecida lá no céu. Quando a coisa ficar difícil, aí vão lhe chamar. Irmão, eu queria tanto que você orasse por mim. Mas, irmão, chegamos um dia na casa de uma pessoa muito fidalga. Um menino doente. Ele com as mãos todas sujas de verniz. E venha cá, nego velho, orar por essa criança. Aí ele impôs as mãos na cabeça da criança. A mãe ficou olhando assim, repugnando. Porque tem gente que é cheia de coisa, né? Repugnando. Um homem com as mãos todas sujas, de verniz. Na mão, na cabeça do meu filho. Quando terminou a oração, ele disse, hehehehe, está curado. Eu vou pedir para o senhor colocar azeite na minha candeia. Eu quero ver o azeite na minha candeia. Estamos vivendo um tempo difícil, mas Deus ainda usa os seus instrumentos aqui na terra. Precisamos voltar àquele princípio sagrado. Quando Deus usava um irmão em línguas e o outro interpretava. Cânticos espirituais. Brados de vitória. E que alguém tinha medo de entrar no templo, porque sabia que a coisa era revelada. Nós perdemos muitos, mas os valores estão aqui. Deus vai pegar esses vasos que estão emborcados e vai encher novamente. Aí nós vamos ver. E alguém vai temer. E vai dizer, eu nunca pensei que a igreja fosse assim. A igreja é muito mais. A igreja de Deus é muito mais. Agora nós precisamos voltar a buscar os dons do Espírito Santo. Deus vai colocar azeite nas candeias. E nós vamos ver a coisa tomar a dimensão que Deus já determinou. Não vai ficar nisso não. Deus vai fazer um movimento. Tivemos a oportunidade de um dia. E a vitória do Espírito Santo. Eu, o meu primeiro pastor-presidente. E quando chegamos ali, fomos recebidos com alegria. Éramos três presbíteros e ele era o pastor. Cada um deu uma mensagem. Foi um poder de Deus tão grande que os pastores desceram do altar e ficaram gritando aqui um atrás do outro. Eu vou morrer. Aí eu vou morrer. Aí eu vou morrer. Aí eu vou morrer. Isso não vai morrer ninguém. Isso é somente o poder de Deus para purificar as nossas vidas. Não morre ninguém. Quando Deus opera, ninguém foge. Ninguém corre. Ninguém se distancia. Mas se unem. Se chega. E Deus vai juntar. Deus vai unir. Deus vai unir. E vai movimentar. Vamos voltar ao que éramos. Eu tenho saudade daqueles cultos quando o Espírito Santo tomava a igreja. Mas eu vim para informar aos irmãos que o Senhor não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Abre bem a tua boca e eu vou te encher. Continua clamando a papai porque a coisa vai mudar. Deus vai voltar a encher a sua igreja de poder. Os vasos estão aqui. Nós precisamos ouvir o barulho de línguas, de glórias, de aleluias, de amém. Nós precisamos ver o fogo acender nos quatro cantos da igreja. Quem ainda acredita que o Senhor é o mesmo? Trabalhe com ouro. Trabalhe com prata. Trabalhe com bronze. Trabalhe com ferro. Mas a glória sempre dele. Senhor recebe a glória. Senhor recebe a honra. Mas a alegria é para mim. Eu quero me alegrar. Eu não posso voltar para casa sem sentir a tua alegria. Oh, aleluia. Eu gostaria que os irmãos dissessem assim comigo. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim. De novo. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim. Toque em minha alma. No meu pensamento. No meu coração. Toque em mim, Senhor Jesus. Toque em mim. Toque em mim, Senhor Jesus. 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 Deus vai começar a tocar. Vou concluir. A última vez que eu estive no Rio de Janeiro, na ilha do Governador, tem uma irmã bem velhinha. Aí todo o culto, antes de encerrar ela, eu quero cantar meu corinho. Quero cantar meu corinho. Aí os dirigentes vão ficando aborrecidos com aquilo. Aí uma noite ela disse, Mãe, eu quero cantar meu corinho. Ele disse, a senhora não vai cantar não. Aí Deus mandou uma chuva de granízio. Quem era que podia sair? Ele disse, agora eu canto. Eu quero ver, agora eu canto. Aí ela saiu. Quando ela fazia assim, Jesus batizava. Aí o dirigente disse, não tem mais jeito não. Meia noite e ela, ó como é bom estar aqui. Porque aqui Jesus está também. Ó como é bom estar aqui. Recebendo o poder que do alto vem. Meia noite e ninguém podia sair da igreja. E o granízio caindo e ela cantando, ó como é bom estar aqui. É bom ou não é bom estar aqui? Vamos trabalhar com ouro. Vamos trabalhar com prata, com bronze, com ferro. Com azul e com carmezim. E com os outros sábios que papai Neemias preparou. Você não pode desprezar. Tem que trabalhar com os sábios que ele preparou. E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Digam comigo, já deu. Amém. Glória a Deus. Quem pode dizer amém, irmãos? E agora? E agora? E agora? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti